Bom, voltei aqui. Não dá pra confiar nos gringos. Tem gringo que é muito safado. E aqui só tem Blackberry. Eu não quero Blackberry. Pra onde eu vou, eu não quero Blackberry. Ah, não tem jeito. Tem que ir lá. É muito legal. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos tentar esse flecha mesmo. Que gostinho do meu. Opa, tem um cara ali Achei que ia ter que me la sem flash Mas já achei aqui uns... Recursos Alguém que tá ficando lá não vai Ih, eu não faço ideia não hesitar, acho que ele tá lá embaixo A draga de jaminha E ele quer vir pra cá Acho que ele não me viu Quem vem no TS Fala ai, fala ai Tô com medo Tu tá com medo Ah, e aí velhinho Beleza E aí, mano Vamos jogar um H1 aí, cara Antes de dar wipe, não serve Bora Oh, cara O gringo ficou puto, velho Antes de eu começar a gravar Tá achando esse negócio Tá ligado que wipe é amanhã, na verdade amanhã, né velho Eu tô ligado Eu vou aproveitar né, dar uma zoada antes Pô, antes de eu... Eu tô gravando aqui, cara Antes de eu gravá-lo Tinha um gringo em cima da base dele lá Perto do I-8 lá na igreja Aí ele tava atirando a gente de lá Aí ele entrou embaixo... Ficamos embaixo da base dele Aí nós ficou enchendo o saco dele É, desce aí Você não é homem? Aí... Não, aí ele desceu e começou a enfrentar eu e os BR Aí ele... Aí ele viu que era bastante Ele foi tentar entrar dentro da base dele Ele abriu a porta e fechou E eu entrei junto com ele e matei ele no arco Aí ele falou que ia me reportar Que eu ia... Que a conta ia ser banida Que não sei o que Tá que pariu Vocês falaram na Another Day? Another Day, cara Cara, eu tava vendo aqui, mano Até gravei, até vou postar isso, cara Morri de uma maneira muito... Fui muito inocente, cara Os gringos falou assim É, chega aí Eu pensei assim Pô, vou, né Dançar conforme a música Aí eles falaram Pega a comida aqui Na hora que eu peguei Já tomei uma flechada na teta Eu já morri pra BR Cara, eu morri pra gringo, cara Esperou ficar parado Apareceu do nada e me deu uma flechada Ah, eu acho que assim Tem gringo Não dá pra... Até que eu falei Eu tava falando aqui Pô, tem gringo que é filho da puta Mas acho que não dá pra generalizar Tem BR que é gente boa Tem gringo que é gente boa E tem cuzão também Nego que é filho da puta É filho da puta Não importa a nacionalidade É, mano Não importa se é China É BR, eu morri Você é boludo Você é gringo ali no geral, né Americano Europeu Você está em que local aí Na verdade? Cara, eu tô no The Soto Tá, tá rachido Dá um respawn aqui Quer dizer, respawn não, né Deixa eu respawnar E aí Tá cheio das coisas aqui, cara Você viu que o Shorohyzer levou ban lá no PB? Não vi, cara Sério isso? Pô, o que aconteceu, cara? Eu não tô por fora, cara Sério mesmo É, entra lá nos grupos lá e vê depois, né Tem detalhe lá? Vou olhar depois Entra lá nos grupos lá e vê lá os caras comendo Nossa Todas as contas ele levou, né Um bloquizinho marotão Mas foi por hack ou por... Enfim, os jogos do mesmo Ah, nunca se sabe, né, mano Não, mas foi o firefight que banil? Foi, foi, foi Ah, então, então beleza Já era, já tá explicado O firefight é a estatística Cara, encontrei uma galera aqui bacana pra jogar Entrei no teste dos caras lá A gente depois vai... Quem é esse Netuno aí? Ah, Netuno é... O Netuno é o cara lá do X-Men, oura Não, é o... Ele é gente boa, pô Um BR que tava jogando comigo Mas acho que ele tá ausente agora Os caras aí são um BR firmeza aqui Pra nós jogar juntos Pegar um Ray-Ban aqui Teve uma hora que eu tava aí E o Noturno jogando E tinha um gringo Aí o gringo Ah, please don't kill me Aí eu falei Ah, não vou te matar Aí o Noturno falou pra mim Olha que da hora o arraibando dele Eu vou matar ele Pra pegar um óculos Aí eu falei Aí eu falei pra ele Ah, I'm sorry Tipo O cara O meu amigo te matou Porque ele queria muito seu óculos É só um pão no cu É só um pão no cu também, né Tem que parar Não, cara Eu não posso achar É por isso que eu não acho ruim Igual os gringos que me matou Tinha um que parecia uma mulher Pela voz Aí eles falaram Aí eles pegaram e deram risada, né Depois que eu pegar comigo Aí eles falaram Ah, foi mal, cara Não sei o que Aí eu falei Não, cara Tá tranquilo Faz parte do jogo É divertido Aí eles acharam Que sei lá Que eu ia entrar Em rage Aí eles até Tipo Eles falaram Pô, mano Até Os caras sabem Que eles foram Cusão Só que né Eles não conhecem Que eu também sou Cusão Às vezes Então Fique empatado É uma tal de Ashley Com dois Y Esse daí Tinha uma voz de mulher O outro é um molequinho Molequinho Tá cheio Né, tá cheio Eu tô mal agado, mano Vou tentar jogar de noite Eu pensei que você Tinha saído aí Ô, noturno Ah, eu voltei agora É, ô, Paulo Vai tentar jogar de noite De madrugada Ah, de madrugada Eu não sei, cara Eu só aguento Mas assim Eu vou ficar até o máximo Ah, vai dormir mais cedo Regaçado Volto de madrugada Não, não tô com som, cara Acordei Acordei Ó, 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 ó Choro Ô Eu tava falando Eu tava falando Pra ele, noturno Daquela base lá Que nem invadiu Que invadiu lá Ô, o que que você tava Arrugando lá dentro, cara? Eu tava pegando O cara Ele tinha muito E aí, Paulo E aí, cara Beleza? Beleza, meu mano E aí, Ford What's up, dude? É, quem é o viado que entrou? É o Junior, mano Eu sabia que era o viado Caralho, mano E o Kul, can I trust you? Dia de meu aniversário, mano Pico Ah, eu te respondo Então, Kami, se você quiser E aí, lá, lá, lá Dia de aniversário, ó Vai ganhar uma roda de presente Ok Que papo é esse, velhinho? É, mano É, mano É, mano Igual mancado O Ip vai ser no dia do meu aniversário Ah, mano É, mano Parece que ele está armadilhado É É, eu acho Eu acho que ele também Deixa o jogo na onde? Eu estou errado Na other day Eu estou no TheSouth Eu estou lá, gente Cara, sabe quando você fala para o cara Posso confiar em você Mas aí você fica com o pé atrás O que você faz para ficar com a consciência limpa, né? Dá um tiro na cabeça dele Manda ele apertar o F6 É É Ele dá um pipoco na cabeça dele Agora eu sei que eu posso confiar em você, velho Tu não pode me matar mais se eu arregaçar Confio mais em ninguém nessa porra, não, velho Foi o que o BR fez aquilo lá comigo, rapaz O que o BR fez com você? É o que eu te falei ali, mano Deixou eu ficar parado Me deu uma flechada Falou que era amigo Ficou me seguindo Eu parei, né? Minimizei o jogo Quando voltei, eu falei da puta Eu odeio pessoas desse jeito Cara, é foda Não, eu não Tipo, é aqueles negros que não conseguem matar de frente, saca? Uhum Aí eles ficam nessa de... Caralho, a chita tá muito... muito... muito sossegada, velho Ô, Paulo Oi, cara Aquele BR que nós matou atrás da grade Aí nós esperamos ele pegar o Lutz pra matar ele O cara achou no X-Tinho e começou a me xingar, velho Ô, louco, é sério, cara? Nossa Porque é noturno, velho Tem pouco noturno, ele me achou Sério, cara, que ele foi lá e te achou Porra, eu que tô querendo te adicionar, não te achei Ah, cara, o cara buscou toda a gente É BR, é BR, é BR E deu todo mundo aquela felicidade Aí matou o cara, o cara foi pegar o Lutz Matou não, matou não, matou não, matou não Fala rápido Não falou, puf Cara, tava eu e ele no Sky... no TS Aí ele falou, vou matar esse cara É que hoje é o dia, hoje é o dia, né, cara Hoje é o dia, né, cara Ó, o cara do Raibão, eu falei pro velhinho, cara Eu vou matar esse cara que tem um óculos bonito É, pro óculos ele era da hora pra caralho, velho Ó, mano, cadê as... cadê as workbank que tava aqui nessas portas, velho? Ah, tem alguém aqui dentro, é, vai levar pipoco Ó, será que as workbank que os caras tinham botado aqui pra fazer barreira no prédio e desapareceram? Ah, não, tem uma aqui Tá fácil de quebrar agora Pô, eu espero que eles coloquem um bagulho assim pra bloquear, colocar a workbank nas portas, assim, de prédio Não, tem que bloquear, é fazer base dentro de... O Panther falou que ele testou no test server lá, não vai ter como colocar pun de stick na rua mais Provavelmente não vai ter como botar a workbank mais que não Claro, base também, na cidade também, é uma bosta É, velho, FPS fica, né, é daquele jeito, não tem aqueles gritinhos Ah, mano, é só Olha aqui, eu tô num prédio aqui, que em cada porta do prédio tem uma urbana A workbank, se tu, se tu entrar, tu pode entrar, só que pra tu sair, tu tem que pular pela janela, saca? Uhum E aí, quem vai, quem que vai pular lá do último andar? É, complicado, né, cara? Pode até pular, né, mas tem que ter uns, né, uns medkits na veia Os caras são filha da porta Porra, mano, essa porra que costumava ter mais munição, velho Ó, teve nega aqui, ó, os vidros quebrados, ó Tem nega aqui nessa porra, velho Ó, meu FPS não tá tão baixo mais na cidade, não, velho Não sei o que aconteceu Ah, cara, pra mim... Tá 40, 45, ó lá Quero ver amanhã depois do wipe É depois do wipe, sempre depois do wipe o FPS fica bom pra caralho Falaram aí que é cerca de 2GB a atualização É, 2.1 Nossa, mãe Mas vai adicionar mais coisa, não vai não? Vai adicionar a base militar e mais umas paradas loucas Pô, falaram, mas acho que não é nessa não, deve ser pra frente, vai ter um hospital também Tá, mas 2GB, mano, louco Ah, naquele túnel, túnel quebrado lá vai... vai ter uma cidade nova lá, né? Maior que vale Sério? Sim, e lá vai ser o hospital Entendi, pô, bacana Mas mais 2GB, cara, vai adicionar muita coisa, mano É Vai, vai adicionar tipo umas barreiras, meu, na cidade, tipo na entrada de Pleasant da cidade Ah, é legal, porque a cidade, assim, né, não tem nenhuma barreira Vai adicionar neblina também Porra, a neblina fica bacana Nossa, quero ver quando entrar o clima, né, outono, inverno, nossa Nossa, vai ser muito foda Eu espero que seja demorado, tipo uma semana, uma semana cada um É, sim E também frio, o cara passar frio, vestir uma blusa É, tem que vestir blusa É, você viu que tem uns remédios aí já pra gripe, né? Só que não tem... Ah, esses antibióticos aí, tá... Aquele remédio em amarelo Se você beber ele e beber água suja por cima, você não toma dano Ah, é... Interessante isso, cara, não sabia não Eu acho que esse é o único que funciona, cara E o antibiótico tá servindo pra reduzir o... Quando você vira zumbi, reduz o... o tempo da doença Hum, e se chegar em 100%, cara, eu já virei zumbi, né? Morre, 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 o Dress já virou já Você fica perdendo muito HP, né? Você comeu os outros e tal Comei lá O Dress já virou essa coisa, velho Eu tô indo pro G9 aqui G-H-I, vixi, vou lá pra igreja da peta Entrou na base do cara Mano, tinha... eu tava cercado por quatro caras, velho Só tava eu e um BR lá, senão eu tinha entrado na base junto com você, velho Nossa, mano, quanto nego, velho Eu levei uns oito, só no arc flash Olho de Tandera Velhinho aí, ó, ele tem olho de Tandera Oh, tu não sai me caluniando por aí, velho Ele tem duas flechas, ele mata dez Oh, eu vou ver aqui depois, aquele vídeo que você tava bugado, cara Que você tava rastegendo um pouco, que faria Eu não editei aquilo lá Né, maluco, morri eu não vi nem da onde Oh, ele... sabe o velhinho assim, pra todo mundo, exceto ele Pra ele ele tá normal, mas pros outros Ele tá com aquela animação agachada, só que andando na velocidade normal Deitado, velho Ah, deitado, sei, sei É um bug visual isso daí E se você, tipo, se o cara tiver deitado, se você atirar na cabeça Pensando que é um bug, você não vai acertar não Vai ter, vai ter que atirar no chão Tem que atirar na altura da cabeça, no bobo EBR What's up, dude? E o França, hein? What's up? Passa o WhatsApp aí, cara Ai, ai, ai Você viu o carro que veio por aqui? Não, não, eu não vi A parada é quando eu falar que tem nego, tem que confiar Que tem nego mesmo Não, não, não Porra, mas essa atualização dessa porra desse jogo 1.8 giga, nunca baixarei Nunca baixarei O Dota tem o Reborn agora E a lá, 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 joga a Dota O que é um gigadão O Dota tem o Reborn que Nós tentamos pegar eles Tipo, tipo, muda a interface do jogo inteiro, velho 7 giga de utilização Caralho Vamos baixar um jogo de novo, velho Eu acho que eles, eles podem estar indo para a igreja, eu não sei Sim, provavelmente Eu já choro pra baixar 500 megas no negócio, imagina Vamos lá, vamos lá 7 giga, caralho Claro, por que não? Fala, foi baixar mesmo, foi o Battlefield que a gente tinha tinha de uma O GTA 5 e tal Nossa, 60 giga Um mês baixando pra jogar Daí tu joga 2G3 lá e joga aquela puta Não deixa o PC ficar ligado não, mete o dedão no estabilizador Hahahaha É só tu... É só tu pegar e desligar tipo o monitor, só que deixar o computador ligado, fô Fica um barulhão, mano Aí fica barulho, gente E quando eu quero mexer só no Wi-Fi Aí, eu tenho que desligar tudo Eu tenho que desligar o teclado, o mouse e o fone Então, os três brilhos Coloca um durex ali na luzinha do PC e já é Nossa Ah, é só tu pegar e diminuir a velocidade da ventoinha, safado Provavelmente é a ventoinha que faz esse barulhão aí Tu pega e diminui a velocidade da ventoinha lá na... Com certeza Ainda mais que o computador só vai estar baixando, não vai fazer... É, não vai Depois quando tu liga ele de novo, é só modificar de novo Liga o Quiet lá na placa-mãe Entrou na BIOS lá É, caralho... BR tem que ser, não é BR, caralho Eu quero matar esse cara só por causa do óculos dele Caralho... Ô, por que que o Paulo não tá jogando a H11 aqui nos meus amigos? Aí tu me escolheu dos amigos? Não, eu tô offline Porque o Swap fica ligando pra mim pela Steam E fica aquele barulho de telefone, cara É, o Swap tá ali embaixo ali na sala da... É, ele tá lá porque ele quer Ele sabe, ele sabe que é só subir aqui Ali, ali ó... Aparece que tu tá jogando o jogo, rapaz Ali ó, amigos tão jogando a H11 nesse momento Daí tem o Mawari e tu ali ó Uhum, mas pela Steam Mesmo tu tendo offline Aham, mas pela Steam não aparece Aparece que tu tá offline Tipo, offline Tipo, offline que é offline mesmo aparece Tipo, há um dia Tu só aparece offline Ou seja, tu tá online seu arregaçado É legal Ele não fala quanto tempo você tá offline e tal Ele não fala quanto tempo você tá offline e tal Quando alguém te exclui dos amigos Você vê que tipo, fica online O cara esteve online há mais de um ano LOL Tô falando Mano, cadê aquele Dark Inside Aquele arregaçado? Cara, ele trocou de Facebook Ele não mencionou É, ele tem aqui o Planetai Aqui ó, a Steam dele, cara Ah, cara, eu não sei se ele ficou puto Porque a gente zoava ele Ué, nem falamos das orelhas dele, véi Nossa Mas nem se não falasse Né Puta merda Cês tão aqui Daí o cara O cara me adiciona de amigo Daí ele me manda convite pra curtir uma página Chamada o quinto grande dele Ah, cara Daí aparece ali Não sei quem convidou você Para curtir o quinto grande dele Ai, Zé, tem que ser o Matheus, né, véi? Ou vontade de excluir isso aí, engraçado Quando der wife eu te juro porque eu te juro Porque eu te juro Como é que sonho? Quando der wife eu te juro pra curtir uma coisa de ruido Hã? Quando der wife eu te juro pra curtir uma coisa de ruido Ah, o Anoater Day mesmo O André mesmo O André mesmo É, o Anoater Day ali Não, mas o Anoater Day também fica cheio pra caralho Ele tá vazio assim por causa do wife, pô Ele sempre fica raio Eu sou parado dos servidores de cima ali Nego não gosta muito de ficar nos servidores dos primeiros ali Por causa tem muito hack, véi O servidor tá após o app Teste que vocês vão ter cuidado Cuidado Porra, pão Tô safado Tem um para de falar, o outro também para, véi É sacanagem, é o Brasil Perfeito Pô Pode saber Não ou ia falar bosta Ô, Paulo Paulo Ô, Paulo, morreu, véi Morri, morri, acabei de morrer Onde tu tá? Ah, quando ele tá concentrado, ele não fala Quando ele tá queimando os neurônios, ele não fala Penil aqui, E7, assim, E7 Tem, tem, tinha dois aí, velho, se tiver eu logo Eu peguei eles ali, tinha penil Logo ali Tinha dois, três negros nessa porra Tô no H3, cara, dentro do... Cara, acho que é esse o nome Do prédio Dentro do Romero Ah, tinha negros nos prédios aí do Romero, velho Fiquei esperto, era três negros G5, então esse cara já aconteceu no prédio E aí, BR Ô, BR Cuidado aí, ele vai te pegar A sua esquerda Come on Are you here? Come up Put them up Yeah, let's go Oh, 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 oh Get some Get some Get some Hello, motherfucker Hello, motherfucker You guys are going down There's a little place called Painville Population You Look at that, your friend just died It's your turn, bud He's... He's not my friend Kick his ass Eh Hehehe Oh, you feel the pain? You feel the pain?! Oww What's up, guys Kill this prick Which one? Please, kill him Let's go Each way Oh, 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 oh. Oh, você tem o que eliminado, filho? Deixa eu nogir para ele. Farr, ele me matou, canceler. Sim, você está morto, puc. O que você está fazendo? Oh, sim. Oi, pai, melhor. FUI! E aí? Hello! Vamos matar esse gringo aqui, ó. Vamos, eu acredito que você não pode me matar, eu acredito que você não pode me matar! Vocês vão se derrubar hoje. Você tem que ter churras, cara. Tudo para você! Você é tão lag, mano. É, é o que eu pensei! Oh, você quer ir agora? Oh, 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 oh! Porra! Pode ir para! Nossa, mano! Oh, vou respawnar aqui, falou! Beleza, falou! Ô, louco, mano, os caras estão conhecendo eu por causa do vídeo do Andarilho. Hã? Os caras estão conhecendo eu porque eu apareci no vídeo do Andarilho. Naquele dia lá? Aham! Ah, os caras... É, eu sei aquele cara que apareceu no vídeo do Andarilho. É, aquele dia que eu estava jogando lá. Aham! Que lugar que vocês estão aí? Do... Eu estou no H3, cara. Estou lá dentro do... Caralho, esqueci o nome. Dentro do... H3 é no Zins. Não? Não, não. Falei errado, não. É Ranchito. Ah, Ranchito. Eu estou no J4. O J4 é uma puta que pariu. Ah, foda-se. Vou tentar dar resposta aqui. Que hora que é? Deixa eu ver aí. Cinco e meia. E7. PENCE! Nasci em F9, lá no... Yasuke. Nasci em F9, lá no ... quem vai fazer agora, Me есте я já tinha. Be 이름. Iapos. Tchau, tchau. 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 O urso entrou dentro da loja, cara, peraí. E aí, Trello? E aí, BR? E aí, Paulo, firmeza, mano? Corre, Berg. Corre, Curso tá vindo. Vou abrir a porta aqui. Corre, Curso, meu amor. Eita, ele tá bugado. Ih, me matou. Filha da puta, eu urso miado. Cuidado do Curso aí, velho. Já cheguei. E esse outro cara aí, é seu amigo? É meu amigo, é meu amigo. Ah! Morri por isso também! Hehe! Ah! Morri por isso também Ah! Ah... Vamos lá. Vamos lá. Mais outro, foi banido. Vamos lá. 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 Tem algum gringo. Vamos lá. 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 Vamos lá.